Sobre álbuns de casamento, fotos posadas, noivas que pouco se mexem para não amassar o vestido, a moda agora é esta aqui. Criatividade, ousadia, ensaios em locais exóticos e sem preocupação com o traje são a nova tendência. E quanto mais divertida for a sessão, melhor. Ninguém vai poder dizer que Paola chegou despreparada ao seu dia de noite. Não são preparativos os mais convencionais, mas percebe-se que ela está focada no objetivo de finalmente, após cinco anos de união, subir ao ringue com o marido. O fotógrafo é quase um juiz, não exatamente de paz. Mais um instaí. Ela, aí. Paola e Andréas já formaram família. Tem um filho de quatro anos, ele uma empeada de onze, e não são daqueles de fazer a cerimônia. Qual é a situação conjugal de vocês? Nós somos casados no civil, no religioso não. É a primeira vez que eu estou botando um vestido de noiva hoje. Inclusive, a minha mãe foi junto para fazer a prova, porque eu disse para ela, mãe, é a tua chance de me ver vestida de noiva. Isso não vai acontecer de novo. O noivo, que confessou um dia ter pensado em levar a mulher a um altar tradicional, foi pego de surpresa. Eu estava no trabalho quando ela me ligou, e, ah, o que você acha, meu amor? Vamos fazer um ensaio fotográfico, vestido de noiva, lutando boxe. E eu fiquei assim, né? Nossa, que loucura, totalmente diferente. Nunca imaginava, mas está sendo uma experiência bem legal mesmo. Por que um ringue de boxe? Bom, eu amo boxe. Eu treinei boxe um tempo, sou apaixonada, e eu tive um problema no pulso, eu tive que parar. Mas em casa ele sempre segurava a manopla para dar umas batidinhas. Tu também já chegou a lotar boxe? Não, eu só cheguei a servir de saco de pancada para ela, como até hoje é assim. Além de ser um cavaleiro à disposição de uma dama, ele também já foi modelo, então fazer pose e esperar que os outros terminem o serviço não foi problema. Queiro ou não um casamento, ah, depois de um tempo é sempre aquela coisa, né? Ah, trabalho, casa, aquela coisinha, aquela rotininha. Então é legal fazer uma coisa totalmente diferente, impensável, assim. Na verdade é só boxe, mas se você botar um chute junto, já vira um maitai, entendeu? Virou uma briga de rua esse troço aqui, já. Com certeza é legal, né? Até porque a gente vai mostrar para os filhos, né? Pô, a mãe vestida de noiva. Com uma louva de boca. Ah, isso é só um detalhe. Brincadeiras à parte, a dupla garante que vive em sintonia. Foi bom para você? Bem proveitoso. Hum, divertido. A proposta do ensaio partiu de um fotógrafo que cria roteiros incomuns para cada par. É descobrir qual que é a personalidade do casal, qual que é aquela característica mais intrínseca deles. E trabalhar um ensaio que seja bem personalizado mesmo. É um novo filão no mercado dos casórios e vem com uma carta de subprodutos importados. Tem o chamado street wedding, que são fotos feitas nas ruas da cidade. Diversos temas, você sai meio sem destino, procurando locações diferentes. E as fotos sempre ficam muito legais. Maiana e Felipe toparam aditivar o relacionamento. Entraram no túnel do tempo, reviveram o primeiro encontro no trabalho e acabaram presos pelo casamento. Mais para o outro lado, ela acaba sujando o vestido, que é uma característica do ensaio que a gente chama de press the drive. Obrigada. Tchau. Obrigada.